Eu tava comentando com Simone e com Mônica que Amanda foi uma pessoa que eu não me arrependi, sabia, ter divulgado. Foi mesmo? Foi. Mas será que a Rete tem mudado mesmo? Era um posto de mudado, menina. Ela disse a mim, jamais vou mudar por causa disso. Foi mesmo? Será que ela disse? Não, não faça isso não. Ela disse, amanhã eu estarei com os pobres que eu nasci, me criei. Entendeu? Eu tô sabendo que a bicha tá preocupada. Tá pisando nem no chão, ela, né? Tá não, pisando nem no chão. Amanda? Tá metida. Não, mulher, ela tem humildade. Ela nasceu porque você... Não, não, não. Não vai mudar, não. Tenho certeza. Ah, não. Tá muito metida ela. Eu tô esperando essa roupa pra mostrar o que era. A mostravinho é mesmo metida. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu não posso ter caído num golpe desse. Toda metida. Você tem que ser agaiado num golpe? Não, gente. Ela tem um coração bom. Menino, quando a bicha já era vendedora, eu não pisarnei no chão. Imagina agora. Ela sempre me disse que foi humilde. Ela me disse, eu perguntei, eu perguntei, você vai mudar? Ela disse, eu não mudo de jeito nenhum. Entendeu? Eu não acredito nisso. Meu filho ia entrar na loja, ela nem se olhava pra minha cara. Ela me disse que trabalhou de faxineira a vida toda. Nunca soube disso, meu irmão. A Amanda não trabalhou de faxineira? Nunca. Não tenho nessa lembrança. Gente, pelo amor de Deus. E quando ela saía, todos os dias era... Não, eu disse a ela, vem aqui, eu quero lhe ver. Ai, meia outra, demorou. Cheguei primeiro, viu? Ela, eita, porque eu tô me arrumando, não sei o quê. Meu Deus, você não pode ter subido a cabeça de ontem pra hoje, não. Subiu, não. Não já subiu, meu filho. Subiu desde o aniversário dela. Foi mesmo. Foi, não. Ela falou com você lá? Ela falou. Disso o quê? Simão, não tá vendo a minha festa. De tudo, não tem. De tudo, não tem. Não. Deve ter caldinho. Sim. Deve ter caldinho. Meu gancho é aberto, tava lá. Ficou-se do caldinho. Foi, não. Foi. A bicha conseguiu, viu? Consegui. Segurei o meu presente. Eu nunca achei de sabonete. Eu achei de sabonete do Botecário. Também nos deu, né? Não, eu não achei de sabonete do Botecário, né? Sim. Eu pensei que ela ia mostrar, não sei se você. Não mostrou, não. Quanto é que tá a caixa de sabonete do Botecário? Quanto é que tá a caixa de sabonete do Botecário? Não, 25, né? 25. É esse preço mesmo? É esse preço, 25 reais. E olha, acho que é maravilhoso. Eita, eu acho que é ela. Eita, olha. Olha. Perceba. Eu disse, vem aqui. Ela tinha carro? Não, não. Não teve, eu nunca me fiz. Até antes de ontem? Não. Olha. E já tá rica assim, né? Eu não sei. Segurança. Poxa. Segurança. 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 Mentira. Oxe, pedaça. Manda! Oxe. Fez Fez Tudo E E E E Boa tá Boa tá Calves Calvou de repente Eita, é do variador Eu disse, Amanda Pega o carro Pra vir aqui Pra pagar de rica Ela pega o do variador Fazer que você tenha comprado o carro Eita E aí Já tá assim E quer segurança, é? Passa Acessora, é? E aí O que é que mudou de outro pra hoje, hein? Estou rica De Tá rica Como é isso? Tá, meu amor Tô rica E Milionária E aí Rica Segurança e assessora E você não tem Eita Pô É um notebook na mão dela, é? Claro Passado Faz agenda, né? Claro E Gente Ela só merece Dinheirinho pra me devolver Ela do sabonete que ela me deu no meu aniversário de 30 reais 25, eu vou lhe dar 30 Passa E você é desse do pãozinho E você é do pãozinho Passado Manda Você não disse que ia perder a humildade, Amanda? Tá vendo? Eu não perdi Eu vim retribui e pagar elas No chão Passa Sobe pra cabeça Sobe pra cabeça Você não disse que era humilde e mandou ao carro Eu sou humilde, eu vim pagar Olha até o tom da voz, mudou Você viu, Amanda? Menina do céu Vim pagar, minha filha Você levou um sabonete pra minha festa Tá Deixa eu parar pra se lavar Todo mundo deu roupa Todo mundo deu calçado, viu? Eu dei o sabonete pra você Se lavar com o seu chibinho fé Do que eu sou Não, minha irmã Eita Gente, como ela tá diferente Foi muito rápido Foi muito rápido Você é paia, viu? Amanda, vamos pro político que tá querendo carro Ei Não, minha irmã Ei Ela vai já Devolva o dinheiro Que era brincadeira Quando não tem dinheiro Toma, Anny Ei Saiu rápido do personagem Amanda, seu carro já tá indo Viu? 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 Amanda, tão ligando pra mim direto Pra levar meu carro Ei, eu não comi nenhuma hora Não, minha amiga Mas os caras tão precisando Senão a gente não... E o pessoal vai também O segundo ganho só desceu não É do cunho e não balançava a bandeira Bábora, bábora Eu vou me embora Eu vou balançar a bandeira Beijo, beijo Boa sorte, viu? Obrigado Eu tô jogando que ela só tava E, cara Como é que você vai vir? Obrigado Aí vai ter que chegar caminhando Tchau Ai, meu Deus E a gente pensando com a carreira dela Nunca Nada mudou Tudo foi patrocinado A festa dela Tinha certeza que o político Que patrocinou a festa Menina, que humilhação Olha Foda da vez que mata Rabense, hein? Foda da vez Já botou a baiana Ele tá vedando Mulher, faça essa unha Amanda, venha ver pra você entender Aqui, ó Das 4 milhões Você tá vendo aqui em cima Das 4 milhões Navegação 4 milhões e 300 pessoas Que passaram pra ver os seus stories Ontem comigo 1 milhão Aqui no seu nome Tá vendo? Isso aqui em cima Aqui, ó Amanda Tá vendo? Isso é o seu arroba Quantas pessoas clicou no seu nome? 1 milhão 364 mil pessoas Mas Desses 1 milhão 364 mil pessoas Fazendo, subtraindo Voltando Sobe a mais Você ganhou 500 mil pessoas Tá te seguindo até agora Na verdade Então você tem que conquistar Mas esse outro 1 milhão É Pra você ver quantas pessoas Ainda tem pra conquistar Tá vendo? Então Mais de 1 milhão Se interessaram por você Meio milhão Te seguiu Que já é uma coisa absurda Mas você tem mais 4 milhão Você tem mais 4 milhões e 392 mil pessoas Pra conquistar Simone E o que é que sua família tá ali, hein? Uma comemoração Uma comemoração de quem? Fechinha do Bruno É mesmo que tá só com o ratão Ela também é um ratão pra todo mundo Nem decidiu como destecar a brisa Foi mesmo Eita, já vão entrar dentro pro carro É Uber Eita, vai pra onde? É o Brunet de Clésio, ué? E as meninas? Vão pra onde, hein, será? É pro Brunet Seu aprígio Tchau, tchau.